Hoje eu vi uma postagem e aí eu tive uma ideia, porque estamos nos aproximando da Páscoa e a Páscoa é Cristo, não é coelhinho da Páscoa não. Quando se fala que a Páscoa é Cristo, eu estou me referindo justamente ao sacrifício dele na cruz, não a esses cultos da prosperidade ou essas igrejas abarrotadas de gente que se prega certas heresias. Eu vi uma postagem no Face falando exatamente isso, venha para o culto ser hétero, venha para o culto do hétero, onde você vai ser hétero, como é que o cara promete um negócio que não vai cumprir? Porque simplesmente, como é que uma pessoa vem falar de um culto para ser hétero, se nós sabemos que tem muito gay enrustido dentro das igrejas, esperando a tal cura gay, que não existe. Gente, isso é uma afronta contra a inteligência humana, isso é uma afronta contra a comunidade gay, isso é uma afronta contra tudo que Jesus prega, isso não é igreja, isso não tem nada a ver com fé ou com transformação de vida ou com mudança de vida, isso tem a ver com presepada gosca, com palhaçada de gente desocupada que não tem o que fazer, aí fica inventando esse tipo de coisa para atrair gente. Deixa eu te dizer uma coisa, se a Bíblia por si só não tiver mais o poder de atrair pessoas, então dançou. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem que ser o único atrativo de uma igreja, não são os eventos, não são as festas, não são as coisas que vão atrair as pessoas para Deus, a própria Palavra tem poder para isso. Se ela não tiver poder para transformar, nada mais tem. As pessoas são transformadas e convencidas pelo poder do Espírito Santo, não por culto hétero. Isso não existe. Isso é uma palhaçada. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Acho isso deprimente e degradante. Eu acho que as pessoas têm que procurar realmente viver uma fé e um evangelho genuíno. Eu vou combater todo tipo de hipocrisia, eu vou combater todo tipo de coisa errada que eu ver. Custe o que custar. Isso não existe. Quer um conselho? Procure uma igreja séria. Por que tem? Procure uma igreja onde a base seja a Bíblia, onde ela seja pautada nas verdades da Palavra de Deus. Quando você vê esses tipos de coisas, assim, culto, sabe, da libertação em sete dias, culto, fica parecendo aquelas, como é que diz, aquelas ciganas que falam, devolva o teu amor em três dias. Fuja, sabe, de culto que devolve teu amor em três dias, que vai trazer uma pessoa para você. Culto hétero que vai te curar. Vai curar os gays. Os gays vão entrar pela porta. Gays vão sair héteros. Gente, acorda. Tem gente lá dentro que nem conseguiu ainda e aí o povo vem com muita resenha. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu convivo, sabe? Vamos melhorar, gente. Acorda. Beijo pro tio Ferro. Até pros hipócritas da igreja. Beijo. Beijo. Beijo.